Vida Sofrida Pula cedo todo dia, não tá fácil, não tá mole E tá fita sofrida, tô vivente, gole em gole E a marvada da facu, tá querendo me matar Não sobra nenhum tostão, nem pra me aproveitar Vida sofrida, vida marvada, falta dinheiro mas sobra Parceira e cervejada E pra dar festa não precisa ter dinheiro Só uma garrafa de pinga e um CD do Tião Carreiro Vou levando a vida nos barcinhos da faculdade Mandar mais uma gelada pra afogar a saudade Saudade do meu dinheiro com a crise que tá Mandar mais uma gelada e hoje eu vou me afogar Mandar mais uma gelada e hoje eu vou me afogar Vida sofrida, vida marvada, falta dinheiro mas sobra Parceira e cervejada E pra dar festa não precisa ter dinheiro Só uma garrafa de pinga e um CD do Tião Carreiro Vida sofrida, vida sofrida, vida marvada, falta dinheiro mas sobra Parceira e cervejada E pra dar festa não precisa ter dinheiro Só uma garrafa de pinga e um CD do Tião Carreiro Que uma garrafa de pinga e um CD do Tião Carreiro Arruí 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 Amém.